Música Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS E hoje vou falar para vocês sobre este jogo, Chronicles of Crime. Ele está chegando pela Galápagos Jogos aqui no Brasil. Esta minha versão ainda não é a versão da Galápagos, é uma versão importada. Então, só para deixar isso claro para vocês. Este jogo foi a melhor tradução daquela sensação de investigação policial, CSI, que eu vi em um jogo até hoje. Eu lembro que eu cheguei a jogar alguns jogos, tanto de celular quanto de videogame, nessa pegada. Faz um tempo que eu estou meio afastado dos digitais. Mas foi a melhor pegada que eu achei nesse sentido até agora. E é um jogo que mistura o analógico com o digital. Então você precisa de um aplicativo para jogar e você usa ele bastante durante a partida. Então eu vou dar uma mostrada aqui como que é o tabuleiro. Deixa eu dar uma baixada aqui. Então você vai ter mais ou menos essa configuração aqui, em que você vai ter aqui, por exemplo, a Scotland Art, que é onde você está. Então se você quer vir para cá, se você for reparando, todas as cartas têm um QR Code aqui embaixo. E um número em cima, está vendo? Então ele fala, ó, pega a carta de número tal e coloca em tal lugar. E às vezes você vai descobrindo. Alguém te fala sobre um local, você vem e ele fala, ó, coloca o local tal. E daí para você ir no local, você escaneia o QR Code daquele local. E aí você tem as pessoas que estão nos locais. Então, por exemplo, se você quer interrogar uma pessoa, você vai escanear o QR Code dela. Então você passa a estar conversando com ela. E aí, dentro dessa conversa dela, por exemplo, você escaneia uma outra pessoa e ela vai te falar o que ela sabe ou o que ela quer te falar sobre aquela pessoa. E a mesma coisa sobre as provas. Ah, você encontrou, por exemplo, alguns papéis, alguns documentos. Então você pergunta, se você escanear a pessoa e apontar aqui, ele pode, por exemplo, vai te falar sobre esta prova aqui. E aí você tem aqui desse lado, aqui é um lugar para você botar mais locais, para dar para mostrar tudo para vocês. Eu coloquei aqui. Você tem aqui os especialistas. Então você tem aqui a cientista, você tem o hacker, que é o cara que vai investigar a parte tecnológica, o seu médico legista, que vai fazer autópsias, etc. E o criminologista, que é o cara que vai levantar o perfil das pessoas, vai te falar um pouquinho mais sobre elas. Então, vamos supor, eu encontrei lá uma carta e, por exemplo, vamos supor que tem uma gota de sangue. Eu posso mandar lá para o laboratório. Então eu vou vir aqui, vou escanear. Falar, o que você quer que eu analise? Aí você vai pegar e vai escanear essa carta aqui. E ele vai, por exemplo, dizer, olha, eu encontrei vestígios de sangue. E aí vai falar para você, às vezes, pegar uma outra pista aqui, ó, nessas cartinhas, né, e colocar aqui no tabuleiro. Que são todas as pistas que você vai encontrando. Tá? Uma parte do jogo que é bastante digital... Deixa eu montar aqui para mim. Opa. Aí, tá bom. Uma outra parte do jogo que é bastante digital é na hora que você está procurando na cena do crime. Né, então você chega na cena do crime, ele vai falar assim, ó, você pode procurar. E aí você, ele vai te mostrar uma cena em três dimensões no celular, que você vai girando ele assim, olha para cima, olha para baixo. E você vai identificando coisas que tem ali. Você tem um tempo limitado para fazer isso. Né, e aí ele tem suporte à realidade virtual. No Kickstarter do jogo, né, no financiamento coletivo que teve lá fora, ele lançou uns óculosinhos, né, teve pessoa que já me disse que não curtiu esses óculos. Tá? Eu não cheguei a ver eles pessoalmente, mas eu uso um negocinho desse aqui de realidade virtual, que você compra hoje em qualquer lojinha que vende acessório para celular, né, bota o celular aqui. E aí você pode ver com realidade virtual, né, mexendo a cabeça a cena do crime. Realmente dá a sensação de você estar na cena do crime procurando por pista. Então o que que você vai acontecer? Vamos supor que você viu na cena do crime que, por exemplo, tem um prato de comida na mesa. Então você vai vir, depois que você investigar a cena, você vai pegar aqui, por exemplo, essa cartinha aqui, food, né, e você vai escanear ela para o que você encontrou uma pista que é uma comida. Então ele tem várias cartinhas genéricas aqui, ó, por exemplo, ó, veículos, sangue e órgãos, líquidos, então às vezes você encontra um líquido no chão. Então você tem que vir e escanear essas cartinhas referentes à pista que você viu ali, tá? Às vezes tem umas coisinhas assim que estão escondidinhas que você realmente tem que olhar com, às vezes, umas duas vezes. Só que o jogo, à medida que você vai tentando relacionar as coisas, o tempo vai passando. Então, às vezes, um suspeito que poderia estar num lugar, pode ser que ele já fugiu, tá? Quando a hora que você chegar lá, você perdeu muito tempo investigando. Certo, pessoal? Então é isso, recomendo demais, gostei muito desse jogo, tá? Ele tem alguns cenários que são da caixa base, ele tem duas expansões que participaram do financiamento, que tem uma pegada um pouco diferente, mas ele tem também conteúdo digital de alguns cenários extras que você pode comprar, tá? Não sei se vai ser traduzido para o português ou não. Adicionalmente, o aplicativo também dá acesso para você, ele tem um... não um aplicativo, né? Mas tem um jeito de você montar os seus cenários e na internet, em inglês, obviamente, tem alguns em francês também, já tem alguns cenários lá que já foram bem testados aí e são recomendados pela comunidade. Certo, pessoal? Então é isso daí, Chronicles of a Crime, chegando no Brasil jogaço, com uma integração, no meu ponto de vista, impecável entre analógico e digital. Certo, pessoal? Abração, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí